O que é o integral de uma função? Bom, em primeiro lugar, a simulidade é isolada, em volta dela temos uma série de potências para a função. Podemos escrevê-la assim. Potências de Z menos B. E vamos então, em vez de considerar o caminho gama, nos considerar um caminho a uma tópica e a uma circunferência de raio R. Bom, o integral é o mesmo. Porquê? Porque se considerarmos este caminho fechado, que vai ao longo do caminho do lado de fora, depois atravessa aqui a ponte, percorre isto no sentido contrário e volta a atravessar a ponte. Vemos que aqui na ponte os dois caminhos, os dois integrais, se cancelam. Portanto, não há contribuição nenhuma. É como se não estivesse lá. Mas, dentro do caminho verde, portanto, aqui não há singularidade. Portanto, como não há singularidades, o integral é zero. Ou seja, o integral no gama menos o integral na circunferência, menos porque vai no sentido contrário, é igual a zero. Ou seja, o integral no gama é igual ao integral na circunferência. Bom, como ao longo da circunferência a série converge uniformemente, nós podemos calcular o integral termo a termo. E, portanto, ficamos com... Vamos pôr o coeficiente do lado de fora. Integral de z menos b elevado a n, dz, ao longo da circunferência de raio R. Significa isto que nos interessa, então, calcular este integral mais simples. z menos b elevado a n, ao longo da circunferência de raio R. Vamos experimentar esta circunferência com, por exemplo, z menos b é R exponencial de θi. Portanto, o θ a ir de zero a 2π. θ a ir de zero a 2π. O dz é R, i, exponencial de θi, dθ. Substituindo isto no integral, ficamos com o integral de R exponencial de θi, n. O z menos b é substituído. E agora, substituindo o dz, R, i, exponencial de θi, dθ. E os limites de integração são 0 e 2π. Podemos significar isto ligeiramente. Ficamos com R elevado a n mais 1, i, exponencial de n mais 1 θi, dθ. E agora, temos dois casos. Se o n mais 1 for 0, isto é, se o n for menos 1, aquela integral fica assim, 0 a 2π. Como n mais 1 é 0, isto é 1, i. Como aqui o expoente é 0, temos de novo 1, dθ. Portanto, este integral é 2π, i. Se o n mais 1 for diferente de 0, Podemos pôr, por exemplo, a potência do r e o i em evidência. R, n mais 1, i. E fazer a primitiva desta exponencial. A primitiva da exponencial vai ser r mais 1, i. Avaliado entre 0 e 2π. Bom, isto corta. Temos r, n mais 1. E agora, em 2π e em 0, esta exponencial é 1. 1 menos 1 sobre n mais 1. O integral é 0. Qual é a conclusão? A conclusão é que de todas estas parcelas, a única que tem alguma contribuição é a que tem o n igual a menos 1. Ou seja, este integral é apenas 2π, i. a contribuição do integral e o coeficiente que ficou do lado de fora, a menos 1. Aquele coeficiente, chamamos o resíduo da função f no ponto b. Portanto, a conclusão que temos é que o integral de uma função com uma singularidade isolada em b é dado por 2π vezes o resíduo da função nessa singularidade. Bom, isto é quando temos uma singularidade. Mas, por exemplo, se tivermos 3 singularidades, qual é o valor do integral? Ou podemos cortar a curva em vários pedaços. Por exemplo, podemos ter um pedaço que tem apenas o A lá dentro. Primeiro pedaço. Podemos ter um segundo pedaço que tem apenas o B lá dentro. é o segundo pedaço. E um terceiro pedaço apenas com o C lá dentro. Bom, neste caso, o integral que nós queremos, o integral da função ao longo do caminho, bom, o caminho vai haver um caminho para o A, vamos chamar gama A a esta curva, integral no gama A, vai haver um caminho para o B, vamos chamar-lhe gama B, e vai haver um caminho para o C, vamos chamar-lhe gama C. Agora, aqui, pedaços extra que não estavam no caminho original, mas, por exemplo, para o A é percorrido num sentido, para o B é percorrido num sentido oposto. Este pedaço comum ao B e ao C, para o B é percorrido num sentido, para o C é percorrido num sentido oposto. Então, eles cancelam-se e o integral é realmente o mesmo. Isto tínhamos nós visto é 2πI vezes o resíduo da F em Z igual a A. Este é 2πI vezes o resíduo da F, vamos pôr o 2πI em evidência, em Z igual a B. E este é 2πI vezes o resíduo da F em Z igual a C. Em geral, temos 2πI somatório dos resíduos em cada singularidade. Bom, algumas precauções que é preciso ter. Se o caminho der mais de que uma volta a um dos pontos, então temos que contabilizar esse ponto várias vezes. Portanto, isso é habitualmente escrito como o índice do caminho à volta da singularidade e isto conta o número de voltas que o caminho faz a essa singularidade. Bom, uma questão razoável é como é que vamos encontrar o resíduo da função F. Podemos ou ir calcular a série de potências ou esperar que haja um caminho mais simples. Bom, um caso que é mais simples é se tivermos um polo ou uma singularidade de remover. Ou se tivermos um polo, por exemplo, vamos imaginar que a função F é esta, centrada em Z igual a 0, assegurada em Z igual a 0. Mais alguma coisa. Isto é um polo de ordem, quanto muito, 4. pode ser menos, se por acaso a for igual a 0 e não tivermos reparado que era igual a 0. Queremos encontrar o resíduo. O resíduo é o coeficiente do expoente menos 1. Queremos encontrar aquele D. Ora, podemos fazer o seguinte. Podemos pôr 1 sobre Z à 4 em evidência. Fica assim. A mais BZ mais CZ quadrado mais DZ ao cubo. Tudo isto sobre Z à 4. O ponto importante é que este numerador o numerador é uma função alomorfa. Vamos chamar-lhe vamos chamar-lhe simplesmente numerador. Queremos encontrar o D. O que dissemos foi que o numerador era A mais BZ mais CZ quadrado mais DZ ao cubo mais alguma coisa. Agora, se fizermos a derivada do numerador ficamos com B mais 2CZ mais 3DZ quadrado mais alguma coisa. Se fizermos a segunda derivada ficamos com 2C mais 3 2DZ e se fizermos a terceira derivada ficamos com 3 2 1 D mais alguma coisa. Já temos aqui o D quase isolado. Mas nós queremos livrar-nos do que vem a seguir. Bom, para nos livrar-nos do que vem a seguir substituímos Z igual a 0 e sobra apenas o termo constante. Fica 3 factorial vezes D. Conclusão o D é a terceira derivada do numerador em Z igual a 0 a dividir por 3 factorial. Conclusão se tivermos um polo parecido com o anterior no caso anterior tínhamos um polo de ordem 4 centrado em 0 vamos imaginar que temos um polo centrado em A de ordem N mais 1 que isto é a função G. Então o integral de G uma volta à singularidade é igual a 2π vezes o resíduo em Z igual a A mas também vimos no exemplo anterior que o resíduo desta função construída assim onde o numerador é uma função holomorfa vimos que o resíduo era dado temos um 2π o resíduo era dado por numerador derivado N vezes uma vez menos do que o expoente que aparece no denominador sobre N factorial portanto em resumo se tivermos um integral de um numerador com uma potência cá em baixo numerador de uma função holomorfa com uma volta isto é dado calculando a derivada sobre N factorial esta fórmula é conhecida como a fórmula de Cauchy generalizada fazemos um exemplo vamos calcular este integral desta função aparentemente complicada ao longo da circunferência de raios 5 esta circunferência inclui o Z igual a 4 e o Z igual a 0 ambas as singularidades estão lá dentro de acordo com o termo dos resíduos isto é 2π vezes o resíduo da função em Z igual a 4 mais o resíduo da função em Z igual a 0 precisamos de calcular estes dois resíduos bom para o Z igual a 4 temos o seguinte o resíduo da função em Z igual a 4 queremos usar a fórmula de Cauchy a fórmula de Cauchy isola o que causa a singularidade no denominador e para o numerador vai tudo o resto neste caso a singularidade é causada pelo Z menos 4 para o numerador vai tudo o resto portanto vai ser o resíduo de exponencial de Z sobre Z ao quadrado a dividir por Z menos 4 Z igual a 4 ora de acordo com a fórmula o N mais 1 o N mais 1 é igual a 1 portanto o N é igual a 0 o A é igual a 4 portanto vamos ficar com a derivada 0 do numerador o próprio numerador avaliado em Z igual a A ou seja Z igual a 4 isto dá exponencial de 4 sobre 4 ao quadrado o resíduo da função em Z igual a 0 neste caso a singularidade é causada pelo Z ao quadrado vamos deixar o Z ao quadrado isolado e vamos passar o resto para o numerador é o resíduo em Z igual a 0 de exponencial de Z sobre Z menos 4 a dividir por Z ao quadrado como neste caso temos o N mais 1 é 2 ou seja o N é 1 temos o A é 0 e vamos precisar da derivada do numerador de acordo com a fórmula isto vai ser derivada desta função avaliada em Z igual a 0 que é a derivada da função podemos usar a regra do quociente exponencial de Z vezes Z menos 4 menos exponencial de Z sobre Z menos 4 ao quadrado tudo isto em Z igual a 0 portanto se fizermos a conta ficamos com exponencial de 0 menos 4 menos exponencial de 0 sobre 4 ao quadrado isto vai dar menos 5 sobre 16 conclusão o integral que temos vai ser 2π vezes estes dois resíduos 2π vezes exponencial de 4 sobre 16 menos 2π vezes 5 sobre 16 15 depois as 2 vezes as